E aí, olha como é que a gente está aqui, olha quem está aqui, olha lá, vocês conhecem esse cara aqui? Achei bonitinho, né? Olha o que você vê, todo revisado, todo revisado. E aí pessoal, vou fazer mais um videozinho aí para vocês, hoje nós estamos aqui mexendo nas caixas de rodas do Corsinha do Lucas, olha. Olha lá direito como é que já está, o carro vai andar bem baixinho, e esse aqui é o Thales, da Al-Qaeda lá de Espírito Santo, um monstro lá, esse cara é bom, esse cara gosta de andar baixo. O Thales vem aí fazer as caixas de rodas aí para o Lucas, olha aí a gente está finalizando aí, olha o tamanho do buraco, olha aí, olha aí. Negócio cortado dá medo, né? É, depois de feitinho fica bom. Dá trabalho, viu? Dá trabalho não, né Thales? Olha o tamanho do buraco, isso aí, vou mostrar para vocês aqui, a caixinha já do LAT-K soldado, depois vai dar acabamento, né? A caixa é óbvio, mas toda fechadinha, toda soldadinha, lá de cá ainda vai dar acabamento, mas já está fechadinho, porque o tamanho da caixa já dá para ver aí que vai baixar bem, né? Aí não subiu as torres, porque esse carro como é fixo, vai usar a mola a Slim, aí não tem necessidade. Mas é isso aí, vou mostrar um pouco dos trampos para vocês. Aí a estradinha, ponta de eixo, a S10, e mais para cá, pode vir, vem, vem, passou. Vem, vem, ae, vai subir agora para conseguir alinhamento, joga para cá. S10 nas ruas de 4, vai, pode vir, está longe. Aqui estamos com a Santa Fé, que está fazendo a suspensão fixa. Pode ir, Rafa. Santa Fé nas fixas. Fazendo o amortecedor dianteiro, montar a frente e depois a traseira. Santa Fé aí de aro 22, auditória, e é isso aí. Olha quem chegou, olha, olha. Olha, eu garanto para vocês que esse cara aqui tem o nome de vocês na bunda. Tem o seu nome na bunda. Tem ou não tem, Lucas? Sim. Mostra para eles, então. Aê. E é de verdade, não é de canetinha não, viu? Esse cara é doido. Para sempre. Dá um oi, pessoal aí do canal Concept Suspensões. E aí, pessoal, tranquilo? Precisa de carro baixo aqui na Concept. É isso aí, né? Ó, estamos com o Celtinho aqui, do rapaz de cara pro Cuba, já foi feita a ponta de eixo. O carro foi feito só a ponta de eixo traseira e ele pediu para tirar um pouquinho na mola de anteiro. Já está pronto. Passat aqui do Jonathan. Se vocês pensam a área, a gente fez toda a revisão, já tinha mostrado aí no canal para vocês. Só esperando vir buscar a lavadinha, limpinha. O palinho que a gente fez a ponta de eixo, ó, ela está lá do outro lado, lá de São Vicente. Ficou baixinho, ó, nas 15. Show. A parceria do Léo veio para a gente instalar os manômetros, dar aquela revisada na ponta de ar. O Léo aí que montou já tem um tempinho aí com a gente, foi um dos primeiros kits com controle DVR e tal. Mas está aí, firme e forte. Vou mostrar os manômetros aqui para vocês. A gente, quando vai montar o manômetro assim, usa os da HKI, que são os manômetros de um ponteiro. Porque os nacionais de dois ponteiros, é meio complicado, eles desaferem muito e tal. Então a gente está usando esse de um ponteiro aí. Muito bom. Acumula, né? Um pouco mais de manômetro. Mas, em questão de qualidade de aferimento, eles são melhores. Ó, traseira. E adiante. Certo? O carro do Léo aí foi feito alinhamento. Uma revisão geral na suspensão. E está zero de novo. Pronto para a outra. O carro do Léo tem ponta de eixo. Corteira não foi feita do hongarina, nada. Só a traseira que foi feita a ponta de eixo. Carrinho 1.6 completo. Bacana o carrinho. Estamos aqui com a X-Port do Rafael, que a gente fez fixa já tem um tempão lá de Peru. Vai dar uma revisada que o carro está vibrando o semi-eixo. Então vai ter que ir no semi-eixo aí. Dá uma revisada, ver se está tudo em ordem. Esse carro do Rafael foi feito chapa. Chapeado aqui para o nosso. Vai ter um tempinho já. A suspensão fixa. A estradinha. Vamos adiantando aqui. E é isso aí. Então para finalizar. Vai no colo do tio Odomar aqui. Você é do tamanho do seu pai. Vai no colo dele. Eu não te aguento não. Vai lá no colo do tio. Está aqui essa chama. É muito grande. Vai no colo. Você é o peso de um saco de CP2. De cimento. Tudo bem? Dá um oi pessoal. Fala oi. Fala oi pessoal. Está com vergonha? Seu pai não tem vergonha? Vou sem vergonha esse cara aí. Fala assim aí pessoal. Se quiser rebaixar o carrinho de bebê, venha aqui. É isso aí. E para finalizar. O corcinho aí. A gente começou o vídeo. É isso aí. Esse é o cara das caixas de roda. Tales da Al-Qaeda. Firmeza? Vou mostrar para vocês aqui. Fechando a caixa aí. Fechou? Boa tarde aí para vocês. Fiquem com Deus. Vamos juntos. Fala para ele aí o Nhonho. E o que ele disse que dizia que dissesse a carta? Oh, querida esposa. É algo terrível. Beleza, é nóis. Valeu pessoal.